Existem pessoas trabalhando 100% em casa pela internet, apenas ouvindo áudios e escrevendo textos. Essa é a profissão do digitador online. Um profissional que pode começar do zero, sem investimento inicial e sem ter nenhuma experiência no mercado digital. E o mais legal é que além de trabalhar em casa, você vai poder fazer isso utilizando entre uma até no máximo três horas do seu dia. Então eu vou te mostrar na prática agora como começar e no final do vídeo eu vou te dar quais são os melhores sites, na minha opinião, para poder atuar transcrevendo áudios. Mas antes eu tenho um presente especial para quem acompanha o meu canal e é realmente dedicado e sonha em ter o seu próprio negócio digital para trabalhar em casa pela internet. Eu fiz um mini curso gratuito para aquelas pessoas que me chamarem no WhatsApp. Então eu vou deixar aqui na descrição o link que vai te direcionar para o meu WhatsApp e lá eu vou te disponibilizar ali uma sequência de três aulas gratuitas onde eu ensino como eu criei o meu negócio digital e trabalho hoje 100% em casa pela internet. É a mesma estratégia que eu uso desde 2019 e funciona. E eu vou disponibilizar gratuitamente para aquelas pessoas que realmente têm vontade de começar. Então se você é uma dessas pessoas, vai lá, me manda um oi, você vai entrar na fila de espera e assim que possível eu te respondo. Enquanto isso, volta aqui para assistir o conteúdo. Então o que é um digitador online? Para eu poder te ensinar como fazer, eu preciso te explicar o que é isso antes. E é basicamente um profissional que vai transcrever áudios por algum motivo, alguma demanda que tem ali no mercado. Então em muitos casos são empresas que precisam desse profissional para poder fazer essa transcrição de áudios. Então eu vou ouvir aqui e vou lá e escrevo o que a pessoa falou nesse áudio. Pode ser um conteúdo em áudio, um podcast, um vídeo, enfim. Essa profissão foi muito requisitada já por um tempo porque precisava ali de um profissional, uma pessoa para fazer isso. Porém, hoje existe algo chamado inteligência artificial. Então, por exemplo, você pode fazer isso com alguma inteligência artificial e substituir esse trabalho humano facilmente. Então, por que é que alguma empresa contrataria um humano para fazer isso, sendo que existem ferramentas que dá para fazer automaticamente e de graça? Essa é a grande questão que a maioria dos canais que falam sobre o digitador online não te contam. Eu vi vários vídeos sobre esse tema, mas não vi nenhum falando sobre isso daqui que eu vou te mostrar. E é isso aqui que vai te diferenciar da maioria e vai fazer com que você tenha demanda de clientes para poder utilizar o seu trabalho de transcrição. Então presta bem atenção a partir de agora e até anota aqui nos comentários, se for possível, o que você entendeu para você frisar isso na sua cabeça. Você precisa fazer o que a inteligência artificial ainda não consegue fazer, porque é isso que vai te destacar da maioria das pessoas. Então, enquanto todos os outros vídeos estão só mostrando um site aqui para você e mandando milhões de pessoas para o mesmo site, onde esse site vai ficar sobrecarregado de profissionais buscando emprego e poucos profissionais contratando, você vai usar estratégias diferentes saindo desse caminho. E é por isso que até agora do vídeo eu ainda não te mostrei quais são os sites, porque o site é o de menos. Muitas pessoas vão visualizar esse vídeo aqui e outros vídeos que falam sobre isso e vão conhecer o site. Mas essas pessoas não vão ter isso daqui que eu estou te passando. Então, quando eu peço para uma inteligência artificial fazer algo, você vai reparar ali, né, se você já tiver usado esse tipo de ferramenta, que fica robotizado. Até porque é um robô, então não tem como não ficar robotizado. E você pode, inclusive, usar essa inteligência artificial para fazer metade do trabalho para você. E é por isso que dá para você conseguir ali fazer isso usando poucas horas do seu dia, porque metade do trabalho quem vai fazer é a inteligência artificial. Depois que a inteligência artificial te der o texto pronto, você vai voltar corrigindo esse texto e tirando as falas que ficam robotizadas e estranhas. Mas como conseguir, então, os clientes que precisam desse tipo de trabalho? Em primeiro lugar, você pode sim utilizar os sites para poder oferecer o seu trabalho, mas não os convencionais que está todo mundo indo, e sim outras opções. Então, agora eu vou te mostrar quais são os sites e como se destacar neles. Aqui, o primeiro e o mais conhecido é o Rapscribe, que basicamente é um site que vai te conectar com pessoas que precisam desse tipo de trabalho e você vai começar aqui utilizando ele. É um site consolidado no mercado, tanto que já trabalhou até com o Spotify e a Forbes aqui, como vocês podem ver, e você vai rolar até o final da página e vai clicar aqui e vai escolher entre o trabalho de transcrição online ou o trabalho de legendagem em casa. E as duas formas você pode utilizar ali o seu computador para poder fazer isso. Eu vou clicar nesse daqui só para dar um exemplo para vocês. Aqui ele vai explicar um pouco mais como que funciona e tudo mais, e você vai clicar aqui em Candidatar-se. Eu vou deixar para vocês o site oficial aqui na descrição para não ter perigo de você clicar errado. Inclusive, às vezes alguém espertinho aí na internet usa o meu vídeo para enganar as pessoas, mas para fazer isso daqui não precisa de nenhum investimento inicial. Você vai preencher tudo isso daqui com as suas informações e dando continuidade e finalizar o processo. E aí você vai aguardar pela demanda aqui de trabalhos dentro do HapScribe. Outra opção de empresa que vai te dar ali os clientes prontos, digamos assim, para contratar esse serviço é o Text Broker. Então aqui ele mesmo já fala que cada palavra conta. E aqui no site você pode ser a pessoa que compra textos ou a pessoa que escreve textos. E aqui o próprio site já fala para a gente que ele vai te dar acesso a milhares de pedidos. E é um trabalho flexível com pagamento confiável. Ele também vai te dar aqui um treinamento para você saber quais são as tendências de criação de conteúdo e tudo mais. E você vai clicar em registrar-se. Nesse caso aqui você vai se registrar como autor, porque você quer escrever ali para ganhar dinheiro. Então aqui ele vai abrir um questionário bem maior para você responder. Você vai responder com toda a calma aí na sua casa. Eu não vou me aprofundar aqui porque além das informações serem pessoais, você vai gastar um tempinho aqui para fazer isso. E se eu fizer vai ficar com o vídeo muito grande. O povo vai sair, vai me xingar como sempre. Então por isso eu não vou me aprofundar. Mas é bem auto-explicativo. E é só você clicar aqui e ir dando sequência. E eu também vou deixar na descrição para te ajudar. E por último, mas não menos lucrativo. Inclusive eu acho que é o mais lucrativo esse daqui. E sim, eu sou dessas. Eu deixo o melhor para o final. Porque os mais lucrativos é para quem se esforça mais. Quem assistiu até o final está se esforçando mais. Que é você atuar escrevendo e-books. Então uma forma muito lucrativa de ganhar dinheiro na internet é vendendo e-books. E aí pode ser de qualquer tema que você tenha ali conhecimento. Você pode inclusive fazer um e-book de receitas. Caso você seja uma ótima cozinheira ou um ótimo cozinheiro. Enfim, você vai usar a sua criatividade. Hoje em dia tem pessoas vendendo e-books de todos os tipos de tema. E você vai fazer ali o seu e-book. Pode ser pelo Canva ou até mesmo um PDF. E esse e-book você pode tanto colocar lá na Heroes Park. Aqui você vai poder criar a sua conta gratuita na Heroes. Então é só clicar aqui em Comece Grátis a Sua Jornada. E você vai usar essa plataforma aqui para poder hospedar o seu e-book. E criar páginas de vendas profissionais. Para poder divulgar esse e-book ali. Então você vai usar o link dessa página de vendas. Para divulgar nas redes sociais e vender o seu e-book. Isso serve para quando você quer atuar de forma online sendo um infoprodutor. Inclusive eu já testei essa estratégia que eu estou passando aqui para vocês. Eu sempre testo o que eu vou mostrar. E como vocês podem ver eu já saquei mais de 14 mil reais. Com esse único site aqui da Heroes Park. E o mais legal é que você consegue começar gratuitamente. Então eu também vou deixar ele aqui na descrição para vocês. Eu fiz criando alguns planners. Então o que eu mais vendi foi esse daqui. Que foi um planner que eu fiz para 2023. E só divulguei ele nas minhas redes sociais. Eu estava vendendo ele por 10 reais. E vendeu um monte. Então por isso foi ali um dinheiro muito bacana. Que eu consegui fazer com ele. Além disso eu também fiz já alguns treinamentos aqui. Onde eu pude divulgar e fazer esse valor aí nos últimos meses. Mostrei para vocês aqui na tela do meu computador. A próxima forma e última delas é você fazer exatamente esse mesmo trabalho de criação de e-book. Só que para infoprodutores. Às vezes você não é o especialista. Ou seja, você não tem aonde divulgar. Não quer divulgar nas suas redes sociais. Não sabe para quem vender. Mas existe alguém como eu por exemplo. Que pode querer que alguém faça um e-book para mim. E aí eu vou entrar em sites de freelancer. Como por exemplo o Orkana. Ou o Freelancer. Ou o 99Freela. Ou também vários outros que existem aí no mercado. E eu posso solicitar um profissional para desenvolver um e-book para mim. Ele não vai ganhar por cada venda. Ele vai ganhar uma única vez. Então por isso é menos lucrativo do que a opção anterior. Mas é também muito bacana. Porque você vai fazer ali 100, 200 reais. A cada e-book que você fizer para um especialista. E esses especialistas normalmente buscam dentro desses sites de freelancer. Então aqui existem várias pessoas oferecendo esse tipo de trabalho. Para poder mostrar para vocês que isso funciona. E entre aqui 50 dólares, 100 dólares. Bem bacana. E para se cadastrar na plataforma e oferecer o seu trabalho de criador de e-books. Digamos assim. Você vai clicar aqui em trabalho freelancer. E aí você vai fazer o seu cadastro gratuito normalmente. Lembrando que o cadastro é gratuito. Então basicamente essas são as maneiras de você fazer isso em casa. E sendo que as últimas são as mais lucrativas na minha opinião. Você pode ser um digitador online e ganhar muito dinheiro com isso. Agora se você quer ainda mais dinheiro com isso. Eu aconselho você a criar blogs e escrever artigos sobre algum tema aí. E você tenha conhecimento. E você pode fazer isso inclusive para outras pessoas também. Só que esse é um tema muito extenso. Apesar de ser o mais lucrativo de todos. Então por isso eu vou deixar um vídeo que eu falei só sobre isso. Aqui para vocês na descrição. Clica lá agora e não perde a oportunidade de aprender. Porque se você colocar isso em prática você pode ser remunerado pelo Google escrevendo em blogs. E tudo que eu te ensinei aqui nesse vídeo vale dinheiro mesmo se você colocar em prática. Então eu acho que eu mereço o seu like aqui. E também a sua inscrição no canal. Inclusive esse conteúdo não termina por aqui. Porque eu ainda tenho três aulas gratuitas para quem quer começar o seu negócio digital totalmente do zero. O link do meu WhatsApp para te ensinar vai estar aqui na descrição. Eu te espero no canal três vezes por semana com conteúdo novo. E até o próximo. Tchau!